A última montanha esperando Antes de cruzar ao outro lado Daqui posso ver um novo mundo A nova Jerusalém Muito em breve cruzarei o grande rio Muito em breve estarei do outro lado Combati o bom combate Guardei a fé E uma coroa de justiça Espera por mim A qual o Senhor justo juiz Me dará naquele dia Quando vier Me encontrará em posição Firmado estou Estamos na última montanha Esperando Antes de cruzar ao outro lado Daqui posso ver um novo mundo A nova Jerusalém Muito em breve cruzarei o grande rio Muito em breve estarei do outro lado Em muitas batalhas Cicatrizes ganhei Mas isto apenas me fortaleceu Prosseguirei lutando Em meio a adversidades Deus me deu vitória É Sua graça Que me faz vencer Firmado estou Firmado estou Estamos na última montanha Esperando Antes de cruzar ao outro lado Daqui posso ver um novo mundo A nova Jerusalém Muito em breve cruzarei o grande rio Muito em breve estarei do outro lado Glorificado Sinto o chamado de Deus É hora de partir Chamando-me à casa do Pai Coisas que iam dizer Já posso ver o sol se for Glorificado serei Apenas um passo Da eternidade Da eternidade Para o outro lado Estamos na última montanha Esperando Antes de cruzar ao outro lado Daqui posso ver o novo mundo A nova Jerusalém Muito em breve 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 Estarei do outro lado Estamos, estamos na última montanha Esperando 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 Antes de cruzar ao outro lado Daqui Daqui Eu posso ver o novo mundo A Nova Jerusalém, muito em breve, cruzarei o grande rio Muito em breve, estarei do outro lado Estamos na última montanha esperando Antes de cruzar ao outro lado Daqui posso ver o novo mundo, a Nova Jerusalém Muito em breve, cruzarei o grande rio Muito em breve, estarei do outro lado Muito em breve, cruzarei o grande rio Muito em breve, estarei do outro lado Muito em breve, estarei do outro lado